Veja as estrelas Que Deus te ouça e atenda a seus pedidos Chame seu cão, pois ele é seu melhor amém Reze, caminhe e ouça o que o silêncio diz Vá ser feliz Conselhos e desejos Pra quem guardou segredos Faça o bem Pois quem avisa amigo é As frases e o tempo Sopraram como o vento Pra eu cantar Pra eu cantar A CIDADE NO BRASIL Conselhos e desejos Pra quem guardou segredos Façam o bem, pois quem avisa amigo é As frases e o tempo Sopraram como o vento Pra eu cantar Pra eu cantar